Olá, concurseiro e concurseira! Se você está pela primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo! Meu nome é Ellen Pereira, eu sou professora de Química e aqui nesse canal eu produzo vídeos pensando em concurseiros que vão prestar concursos em que vai cair questões de Química na prova em nível de Ensino Médio, mas que possuem dificuldade por já ter visto Química lá no Ensino Médio há muito tempo e aí não consegue lembrar de nada ou quase nada. Se esse é o seu caso, então eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, clicar no sininho e nunca mais perder os meus vídeos que eu preparo exclusivamente para você. Além disso, eu trato sobre assuntos que estão relacionados à produtividade nos estudos, ou seja, organização, memorização, concentração e motivação para que você não desista do seu objetivo, beleza? Então, vamos para a nossa maratona de resolução de exercícios de Química de provas passadas para o cargo de técnico de Operação Júnior. Se você vai prestar exclusivamente para esse cargo, então eu quero te pedir para clicar aqui na descrição abaixo e se inscrever na minha lista fechada. A partir daí, você vai receber materiais exclusivos que vão te ajudar na aprovação desse concurso, certo? Então, vamos lá para a resolução da questão 26, que caiu em 2009. Prova 13. O potencial hidrogênio único, pH, e o potencial hidroxiliônico, pOH, são utilizados para medir respectivamente a acidez. Então, ele já está explicando, né? pH mede acidez e pOH mede a basicidade de uma solução. basicidade de soluções. De acordo com o descrito acima, conclui-se que... Bom, aí a gente tem que relembrar lá. Eu trouxe essa figura para conseguir visualizar melhor o que é uma escala de pH. a escala de pH. A escala de pH varia de um número 0 até o 14. Ou seja, é uma escala que vai dar uma ideia da... com relação à acidez dessa solução. Se ela for... se a solução for ácida, ela vai sempre estar com o pH, que esses números aqui é o pH, tá? Vai estar com o pH entre 0 e 6, não chegando ao 7. Por quê? No 7, quando uma solução tem o pH igual a 7, a gente pode dizer que essa solução está neutra. Ela se neutralizou. O que isso significa? A concentração de íons H⁺, quando o pH é neutro, é igual à concentração de íons OH⁻. Mas, quando é menor que 7, quando o pH é menor que 7, a concentração de íons H⁺ é maior do que a concentração de íons OH⁻. Eu quero te alertar aqui para o seguinte. A relação entre concentração de íons H⁺ e o pH são inversamente proporcionais. ou seja, quanto menor o pH, ou seja, menor 7, quanto menor o pH, quanto mais para cá, para a esquerda, para o vermelhinho, quanto menor o pH, maior a concentração de íons H⁺ na solução. Isso é algo que vai esclarecer muita coisa. Quando você estiver fazendo exercício, sempre pensa nisso. Essa é a fonte, essa informação é muito importante. A relação entre pH e concentração de H⁺ na solução é inversamente proporcional. Então, vamos passar para o lado direito dessa escala. Então, quando o pH for maior que 7 na escala, o que acontece com a concentração de H⁺? É menor. Lembra que eu falei? É menor do que OH⁻. Que a relação entre o pH e a concentração de H⁺ é inversamente proporcional. Ou seja, então, da mesma forma que, quando diminui o pH, a concentração de íons H⁺ aumenta. Quando você aumenta o pH, a concentração de íons H⁺ diminui, ou seja, é inversamente proporcional. Então, agora, é só terminando, finalizando esta imagem aqui. Quando o pH é menor que 7 e os íons H⁺ têm maior quantidade do que os íons OH⁻, a gente chama essa solução de solução ácida, certo? Não é pH ácido, não é. pH é menor que 7, pH é um número. A solução é ácida, não é pH ácido, certo? Eu vejo muita gente falando essa nomenclatura erroneamente. Não vão falar, porque vocês me assistiram. E solução básica não significa que é o pH básico, ou pOH, no caso, porque aqui é a concentração de íons OH⁻, não é pOH básico. É uma solução básica com pH maior que 7, certo? Então, a letra A, ele diz que em soluções ácidas, a concentração de H⁺ é menor do que a concentração de OH⁻. Falsa, a gente viu aqui. Concentração de íons H⁺ é maior quando a solução é ácida, tá? Letra B, pH é igual a log... Bom, gente, isso aqui é definição. Por definição, a gente calcula o pH, vou colocar aqui, pH, por definição é igual a menos log da concentração de H⁺, beleza? Por definição. E por definição, o pH é igual a menos log da concentração de OH⁻, certo? Então, esta daqui está errada. Letra C, pH mais pH é igual a 14. É isso aí, gente. Não tem como extrapolar do 14, né? Na faixa, a gente tem de zero até 14. Então, se você pega um pH igual a 1, qual vai ser o pOH? 13, certo? Porque sempre o pH mais o pOH é igual a 14. Então, esta é a alternativa correta. Vamos ver por que a D não é. pH maior que 7 indica solução ácida. Não, pH maior que 7, a solução é básica. Está errada. E pOH é igual a log... Não, por definição, o pOH é igual a menos log de concentração de OH⁻ está errada. Certo, gente? Bom, se você tem algum comentário, eu não vou deixar de falar sempre isso. Para estimular você a se comunicar comigo, deixe aqui um comentário embaixo. Se você não entendeu, me diz aí o que você não entendeu. Se você entendeu, me diz... Entendido. Fala aí, deixe um comentário. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode ter certeza disso. E aí, eu, então, quero te pedir para curtir o vídeo, se você gostou, certo? Curte aí o vídeo para me dar uma motivação. E não esquece lá de pegar os materiais gratuitos para esse cargo. quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação. É só deixar o seu e-mail lá no meu site. Ou então, aqui embaixo tem na descrição do vídeo. Certo? Ficamos por aqui. Mantenham firme. Certo? Mantenham firme a motivação. Eu estou com vocês. Até amanhã. Oito da noite. Até mais. Tchau.